Fala gurizada, beleza? Sexta-feira é dia de Challenger Dex aqui no Magic Noobs. Sim! Hoje vamos mais uma vez com o Counter Surge. Eu tô sentindo que hoje é o dia, cara. Hoje é o dia que a gente vai botar marcador mais um, mais um, até na mãe do nosso oponente. A gente tá jogando aqui contra o LTH882. Ok, a nossa mão tá interessante. Veio dois Edder Hub aí pra gente usar de mana preta. Enquanto não vem o nosso pântano, a gente vai manter. E vamos ver o que ele espera pela gente. Ok, o oponente fez Ilha. Será que tá de controle? Vamos ver. Ok, vamos de Floresta e vai. O oponente fez um Opt na nossa main. Ilha Charter Course compra duas cartas e descarta uma. O que ele vai descartar aqui pra gente? Ok, Ilha e outro Charter Course. Maravilha. Passou a vez? Ótimo! Tô sentindo, eu tô falando, gente. Eu tô falando, gurizada. Vamos lá de Winding Constrictor. Talvez fosse melhor eu ter jogado Long Tusk Cub pra poder atacar. Ok. Não gostei muito disso. Mas tudo bem. Vamos lá. Bola pra frente. O oponente passou a vez. A gente vai de Eather Hub e Long Tusk. Será? Long Tusk ou Dream Stealer? O Dream Stealer tem a ameaça e faz o cara descartar cartas. Quer saber? Eu vou tentar fazer o cara descartar a mão dele. Próximo turno, se ele não matar o nosso Dream Stealer, a gente dá o Blossom em Defensa nele. Ele vai a 3, 4 e descarta 3 cartas do oponente. Se dá tudo certo. O oponente optou. Passamos a vez. A Braid, o oponente, matou a nossa criatura. Tá ok. Fez uma ilha. O oponente tá com duas ilhas em aberto, com 4 cartas na mão. Eu não tenho nada pra fazer de drop 4, então vou fazer uma Dual Land tapada. E vamos ver o que que dá, né? Vamos fazer o Long Tusk Cub. Aparentemente ele tá no F6. Agora o turno dele. Vamos ver se ele tem mais remoções. Ele fez um Hydra Hub também. Ok. Glory Bringer. Que vai morrer assim que ele passar o turno. O lance é que ele pode atacar 4 e matar o nosso Long Tusk Cub. Se ele dá um Exert. Vamos ver se ele vai fazer isso. É, ele fez isso. Ok. Então a gente vai aqui de Eater Hub. E vamos matar esse Glory Bringer. Não tô gostando dele aí. Também podemos fazer um Rishkar. Colocamos o marcador nele. Ele fica 3-3 e gera uma mana verde. Vamos ver o oponente. Outro Glory Bringer. Vai me dizer. Ah não. O Limer of Genius. Scry 2. Compra duas. Dois marcadores de energia. Vamos ver. Colocou uma no fundo. E outra no fundo também. Maravilha. Fez uma ilha. Matou o nosso Rishkar. Mano. Deixa a gente colocar as criaturas, cara. Cara chato, velho. Ok. Vamos de Long Tusk Cub. Eu tô poupando o Blossom em Defensa aí. Pra dar buff nas nossas criaturas. Mas se ele tiver outra remoção. Acho que eu vou ter que proteger. Willow Virtuoso. Ok. Ganha 3 de energia. Ele paga 3 e cria uma ficha Artefato com Voar. 1 barra 1. Ok. Não tem problema. Se tu acha que tem um problema, na verdade tu tem dois. Floresta. Maravilha. Eu vou colocar um marcador mais um, mais um aqui. Um Long Tusk Cub. Vamos partir pra agressão. Vamos ver se ele vai dar chump. Ok. Outro Glimmer of Genius. Vamos ver o que ele vai fazer. Ok. Colocou uma no fundo, uma no topo. Comprou duas. Ele criou uma ficha 1 barra 1 com Voar. Vamos ver se ele erroneamente acha que pode matar minha criatura. É isso aí. Ok. Vai assim mesmo. Nós vamos usar o nosso Blossom em Defense. Nossa criatura fica 5-5. Matamos a criatura dele e a ficha. Ok. Passamos a vez. Guardamos o Hour of Glory pra mais um possível Glorybringer. Enigma Drake também é preocupante. Outro Enigma Drake. Ok. Estamos com problemas. Estamos com problemas. Aparentemente a mãe do nosso oponente não gosta de marcadores mais um, mais um. Vamos ver. Vamos ver. Hour of Glory no Enigma Drake dele. Tem que vir mais uma remoção. Não veio. Ok. Vou tentar bater aqui. Possivelmente ele vai levar. Esses 3 de dano não são muito comprometedores para o nosso oponente. Ok. Eu fiz cagada. Ai, misplay meu, cara. Eu achei que eu podia dar mais 3, mais 3 como se fosse instantânea. Mas não é. É só quando eu posso castar feitiços. É, burrada. Burrada minha. Perdi o Lampas Cub. A toa. Próximo turno o oponente bate no mínimo 9. Fomos a 7. O oponente fez aí um outro Enigma Drake que praticamente prega aí o nosso caixão. Bom, vamos ver se sai alguma coisa de útil desse Gont. Vai que, sei lá. Tem uma remoção global aí que a gente possa castar. É. Tem nada de útil aqui. Esse primeiro game é do oponente. Vamos para Oside. Acho que aqui é interessante a gente colocar uns Duras para tirar as remoções dele. Acho que Dayang pode ser bom também. O que que eu vou tirar, cara? Eu vou tirar um Fatal Push. Eu acho que ele não tem um valor muito bom contra o deck do cara, que aparentemente tem umas criaturas mais caras. Walk the Plank deixa, eu preciso delas. Vamos tirar dois Gonts. Eu não quero esses Drop 4 aqui. Deixar os Gearhook e Balista. Vou tirar os dois Crap Hip que não pode bloquear. E vamos tirar também um Glint Sleeve. Vamos tentar sim. Vamos ver o que que rola. Sim, queremos começar. E a nossa mão está bem ruim. Um, dois, três, quatro, cinco terrenos. Dois entram virados. Não me interessa isso. Ok. Ok. Um terreno só é perigoso, mas veio Wine Constrictor e Walking Balista, além dos Rishkar. Não sei se eu tento a sorte, cara. Mas eu tenho um Scry. E Muligar a cinco é embaçado. Eu vou manter. Vou manter. Vamos tentar a sorte. Nosso Scry pode ser uma Land. Eu não fico chateado. De preferência, Pântano. Ok. Não é das melhores coisas do mundo, mas já serve. Vamos de Floresta e vai. Espero que o oponente esteja bem zicado. Ele Muligou a cinco. Eather Hub passou a vez. Nós vamos com a nossa Land tapada e passamos a vez também. No nosso turno... Ok. Ele fez um Opt. No nosso turno eu vou tentar fazer um Wine Constrictor. Ok. Ele fez uma Land azul e vermelha. Sharta Corts comprou duas cartas. Nessa altura do campeonato aí ele já deve ter alcançado aí as remoções dele. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Ele jogou fora o Supreme Wheel. Então a sua vez... Ok. Eu vou jogar verde. Vamos ver se ele tem aí remoções. Vamos usar o nosso Glint Sleeve de Isca. Enigma Drake. Ok. Três, quatro. Ok. Aparentemente ele não tem remoções. Então eu vou fazer o nosso Wine Constrictor. Até porque se ele sobreviver, eu consigo usar o Dai Yang para remover o Enigma Drake dele. Vamos bater dois aqui. A nossa criatura tem a ameaçar. O oponente vai a 18. Por favor, não tenha remoções. Não tenha remoções. Ok. Ele tem remoções. Ah, ele matou o nosso Glint Sleeve. Isso é interessante, gente. Isso é interessante. A menos que ele tenha outra remoção agora para lidar com o nosso Constrictor. Eu fico bem chateado. Aparentemente não. Ele passou a vez, maravilha, floresta. Ok. E aí, meus amigos. Farei o seguinte. Vou fazer um Rishkar. Por que eu vou fazer o Rishkar? Aliás, eu iria fazer o Rishkar. Porque o nosso amigo aí está nos sacaneando. Ok. Não tem problema. Vamos bater dois. O oponente vai a 16. Vamos aproveitar aí que a gente está com um pouquinho de sorte, que ele está sem remoções. Ele vai bater cinco. A gente vai a 11. Se ele não matar o nosso Wine Constrictor, eu não vou abusar da sorte. Vou fazer o Dai Yang. Ok. Pântano. Mas se bem que eu admito que eu fico bastante tentado a fazer a balista aqui, gente. Mas não tem problema. Vamos fazer o Dai Yang. Nós ganhamos aí três marcadores de energia. Podemos usar quatro deles para matar a criatura do oponente. Ok, ok. Vamos bater dois. Vou fazer balista para um. Mas ela entra com dois por conta do nosso Wine Constrictor. Ok. Glimmer of Genius pensei que fosse coisa pior. Ele colocou uma no topo e uma no fundo. Olha, as coisas não estão tão ruins assim não, gente. Ok. Enigma Drake. Outro Enigma Drake. Duress. O lance é que as duas criaturas dele tem Flying. Então, gente, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que sacrificar o nosso balista. É isso mesmo? Confere produção. Vou ter que sacrificar a nossa balista para matar uma das criaturas dele. É. Não tem muito jeito, não. Fazer o nosso Hishkar. A gente coloca um marcador no balista. Outro marcador no Wine Constrictor para ele ter quatro de defesa e ficar vivo mais tempo. Aqui a gente vai fazer um Duress. Tirar esse Glimmer of Genius da mão do oponente. O criador dele agora está a sete. Vamos bater com as duas. Se ele quiser trocar, beleza. Eu fico mais tranquilo. Vamos trocar aí. Aqui ele quis trocar com o balista. Eu já ia perder a balista mesmo. Então não tem problema. Ele vai a dez. Ele bate sete no próximo turno dele, no mínimo. Nós vamos a quatro. Eu preciso de uma remoção. Se vier uma remoção, está razoavelmente tranquilo. Se não, já era. Floresta. Que azar, cara. Que azar, meu. É, gente. Não deu. Não deu, não deu, não deu. A gente está com azar. Não teve muito o que fazer aqui. A gente vai bater seis. O oponente vai a quatro. Mas essa criatura do oponente aí nos quebrou as pernas. É isso aí. O game foi do oponente. Foi um jogo bem rápido. É, o deck do cara é bem agressivo. E se ele não tivesse baixado essa criatura, a gente teria ganho. Então, eu acho que o nosso deck, ele é mais mid-range, assim. Ele não tem uma explosão muito grande nos primeiros turnos, né. Mas se a gente consegue se manter vivo aí até a metade do jogo, a gente pode causar um certo desconforto para o oponente. Mas enfim, o game foi do cara. GG para o nosso parceiro. Desculpa aí colocar sua mãe no meio. Não foi minha intenção te magoar. Mas é isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. O deck é bem legal, apesar de a gente ter perdido aí para o oponente. Semana que vem nós temos o último deck, o último Challenger deck, que é o Razorete Agro. E aí o bicho pega. A gente vai ter também os lançamentos dos decks físicos. Eu espero que essa série esteja te ajudando a ter uma noção do que significa esse lançamento da Wizards. E a gente vai se falando. Aproveitando, nos segue aí no Twitter, cara. Eu estou pensando em criar um material exclusivo para os seguidores do Twitter. Alguns vídeos rápidos aí de making of, backstage do Magic Noobs. Acho que vai ser interessante. Você também pode mandar mensagem. A gente conversa por lá. Vocês reivindicam conteúdo para o canal, coisas que vocês querem ver. Espero que vocês estejam gostando. A gente se fala na segunda-feira. Um abraço e até a próxima.